Vem aí, Soraya Maia! Seja bem-vinda! Obrigada por estar aqui. Sucesso! Obrigada. Uh! Hoje é uma bonita escada. Tchau! 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 Sucesso! Sucesso! Música Você está curtindo o programa MegaFest. Música Mais uma, agora eu vou interagir com o Clipe, hein? Ó o Clipe! Novo lançamento do Clipe de Sorana, vai lá. Lançando pra você. Eu sei que a gente é só um lance, só romance pra passar tempo, pra acabar em duas horas, mas tem algo aqui nascendo. Música Se quer agradar a sua mãe e não sabe o que ela gosta, dá eu de nora, dá eu de nora. Será que eu também tô louca pra ela ser minha sogra? Vai! Música Sucesso! Sucesso! Brasil! É que meu batom favorito, se todo seu beijo a fragrância que eu mais gosto, é a do seu cheiro. Não é que eu tô querendo me apegar, mas se quiser uma dica. Se quer agradar a sua mãe e não sabe o que ela gosta, dá eu de nora, dá eu de nora. Se quer agradar a sua mãe e não sabe o que ela gosta, dá eu de nora, dá eu de nora. Que eu também tô louca pra ela ser minha sogra. Ô, gente, muito obrigada. Tô demais, piramitação. Você viu o videoclipe? Que bacana. Que clipe! Gente, gostaram do clipe? Olha que produção linda. Você viu? Leandro Natal, grande produtor. Olha lá, ele lá. Leandro, que clipe lindo. Ele é sensacional, você vê? Que capricho. Nossa, vão as imagens, né? Você deu uma saizinha também, umas externas. Exatamente. Não, e já tá bombando o YouTube. Tá bombando, já tá com umas 10 mil visualizações em três dias. 10 mil? É. Poucíssimos dias. Poucos dias, graças a Deus. Ai, que bom, hein? Também, ó, divulgação. Eita, que bom. E é bom, né? Demais. Orra. Não, como é que é? Se quer agradar a sua mãe e não sabe o que ela gosta, Ela gosta da Eudinora, da Eudinora Que eu também tô louca pra ela ser minha sogra É linda. O que é essa letra? É do Isaac Newton. Ah, ele é de São Paulo? Não, ele é do Nordeste. Ah. Isaac Newton, ó. Grande beijo, minha querida. Isaac, onde ele mora? Aqui em São Paulo, uns faixões na freguesia do O. Ah, Isaac Newton. Isaac Newton, parabéns. Que letra linda. O clipe, ele deve estar muito orgulhoso, né? Até com o clipe. Com certeza. Olha, tá ganhando direitos autorais também, né? Lógico, vai estar, né? E ó, vou estar lançando um outro clipe com o Leandro Natal também. Aí desse mês, tá? Batatinha. Mais um. O que você quer falar, Batatinha? Porque a gente vê na televisão uma coisa, aí pessoalmente é outra. Você falou em 10 mil? É 5 mil só da bota, 5 mil do anel. Essa mulher gasta muito o cabelo pra vir no programa, tem que ser assim bonita mesmo e fecha o sucesso. Obrigada, amor. A gente tem que se produzir pra vocês, pro público, não é mesmo? Massa. Batatinha enxerga tudo, mas é linda. Vai me dizer que veio. Não, hoje foi a sensação. Os homens, as mulheres, todo mundo falando da minha bota, ó. Gente, o que que é isso? Linda, né? É linda, hein? Olha lá, o Marcondes gostou também. Gostou, Marcondes? Beijo, meu querido. Deve ter vindo de fora também. Veio. De onde veio essa bota? Da China. Alô, China? Muito obrigado por deixar a Soraya Maia mais bonita. Soraya, obrigado. Obrigada, Irã. Eu tô com o meu programa lá, hein? Seu podcast tá bombando. Meu podcast e outras cocitas pela TV Barueri. Às segundas-feiras, às 21 horas. Olha que massa. Eu te espero lá, vamos combinar. Aí irei lá com o maior prazer. Por favor. Tá bom? Obrigada, Irã. Eita, essa é a Soraya Maia, cantora, apresentadora e atriz. Porque ela é completa, viu? Tudo, um pouco de tudo, né? Pois é. Manuel Caliço te manda um abraço. Manuel Caliço um abraço, meu querido. Adoro ele. Nós te esperamos lá no evento do dia 8 de outubro na Casa da Música. No centro de São Paulo. Exatamente, pra estar apresentando lá com a gente. Estarei lá? Vai me chamar no palco, né? Com certeza, né? Opa, agora eu vou mais ainda. Obrigado, minha querida. Tá aqui os contatos da Soraya Maia passando aqui. Pode entrar em contato. Gente, e vai lá no canal do YouTube, coloca Soraya com Y, Maia com Y. Oficial. Oficial. Aí já acha o clipe e dá uma curtida lá aí. Por favor, like, compartilha e se inscreve no canal. Foi do Banco da Fama, arrebentou, foi de novo cantar. Uma festa. Sucesso. Você merece tudo o que está acontecendo. Você é uma estrela aqui, só brilha. Obrigada. Deus abençoe. Show! Tchau, gente. Obrigada. Soraya Maia, Brasil!